E aí, fala aí pessoal, beleza? Com vocês? Sejamos a mais um episódio da nossa saga de Genshin. Hoje vamos só fazer uma série de quest aqui que eu espotei nas minhas explorações em Sumerum. Vocês podem ver que o mapa tá quase todo liberado, falta só essa parada aqui. Talvez outras coisas secretas, por exemplo, tem as paradas de invocar barco por aqui, tipo, debaixo da terra. Eu não sei caminhos de lá, tipo aqui ó. Aqui ó, é muito sus, velho. Aqui tem alguma parada. E aqui também, mano. Eu andei aqui, aqui é a vila daquilo... Eu tô falando muito aqui. Por essa região do mapa aqui, tem aquela vila, mano, dos cogumelos lá, aqueles bichinhos. E eu andei por aqui procurando alguma quest, eu não espotei. Mas eu tenho certeza que tem alguma quest por aqui em volta. Talvez pode ser essa aqui, mano, que eu espotei, porque é um pouquinho mais próximo, mas... Tanto faz, é... Como eu mostrei, né? Eu mostrei a quest aqui, né? Vai que, né? Vocês não achem. E eu estou jogando com o meu time adaptado pra jogar com a Colei. Colei ainda não tá boa, mas só pra jogar um Dendro ali na zoeira. Isso é estranho, deve estar por aqui, porque eu não consigo encontrar o que você está procurando, meu confrade. Você é... Oh, você é o vejo, é certo? Já ouvi falar de você. Eu me chamo Javi. Nemonei, deixa, para, comendo. Não venha com trocadilhos. Um comerciante comum, estou procurando pela caixa dos sonhos que enterrei aqui antes. Que nome estranho, o que tem dentro dessa caixa? Se eu tivesse como expressar, seriam os sonhos que ainda serão realizados da minha infância. Por que mais você faria isso? Ah, é um jogo que eu e meus amigos costumávamos a jogar quando éramos crianças. Nós escrevíamos o sonho mais precioso que tínhamos e depois enterrávamos aqui. Então, marcávamos algum tempo pra voltarmos junto e acabar essa caixa de sonhos. E a data que marcamos é hoje, mas aparentemente sou o único que se lembrou dela. Ah, tudo bem se eles esqueceram. O importante é que você não esqueça seus próprios sonhos. Enfim, eu vim aqui escavar a minha caixa, para poder finalizar o que comecei. Mas procurei por todo lado e não encontrei nada. Será que alguém a pegou? Você deixou alguma marca na época? Lembra-me que na época eu enterrei ao lado de uma árvore. Ao lado de uma árvore? Há muitas árvores por aqui. Eu não esperava por algo assim quando era criança. Nós só deixamos uma pequena placa para marcar o local. Faz tanto tempo que a placa desapareceu e não reconheço as árvores da área. Só me lembro que a caixa deve estar por aqui. E a gente, você pode me ajudar a procurar? E onde eu procuro? Enterrei a caixa perto de uma árvore. Então, comece cavando perto delas. Me ajude, majote. Eu te recompensarei. Na cama. Veja como é grande essa floresta. Eu nunca encontrei sozinho. Está bem? Obrigado. Vamos dividir. Eu procuro nesse lado e você naquele. Está bom, né? Assim fica mais fácil a gente achar. Cara, não está aqui. Vamos olhar nas outras árvores. Árvores? Ah, mano. Mal posso esperar, né? A água não consegue ver nada. Talvez esteja do lado da outra árvore. Mal posso esperar para deixar a coelha melhorzinha, né? Olha, espera. Na verdade, tem uma caixa. Vamos levar. Estou bastante animado. Talvez hoje eu abra live. Hoje mais a night. Já que é sábado, né? E eu não vou na baladinha. Ah, não. Essa não é a caixa do sonho. Você também desenterrou uma caixa? Eu até mesmo abri a caixa do sonho e encontrei uma folha de papel com o nome de Ame. Ame ou Ame? Eu lembro dela. Ela era filha de Jahangir. Sempre estava perto de alguma loja de comida. Ela se deve se tornar uma floresta e que cuidaria de muitas flores. Que coisa inesperada. Sempre pensei que Jahangir passaria a loja para ela. Caramba, está foda. Essa é a sua caixa do sonho? Ah, sim. Eu quase esqueci. Tenho que dar uma olhada no meu sonho primeiro. Vamos ver. Espero virar um Vanara e viver sempre na floresta. Então esse era o meu sonho da infância? Pelos arcontes, não consigo acreditar que era isso que eu queria. Eu queria ser veterinário, mano. Idiota, virar um Vanara não dá muito dinheiro. Eu não vejo nada de errado. Isso é só uma ideia infantil para alguém de minha idade. Sonhos? Vale mais a pena pensar em como ganhar mais mora. Assim posso dormir bem. Bem, vamos esquecer esse sonho inútil. Melhor falarmos sobre a Ame. Eu abri a caixa do sonho dela. Preciso compensá-la. Deixa eu pensar. Já que ela queria ser uma floresta, a primeira coisa que você deve saber é como plantá-las. Por acaso eu tenho um vaso sobrando que eu posso dar para ela. E a gente, você sabe como conseguir semente de flores? Deixa comigo. Eu estou contando com você para conseguir as sementes. E a gente, vamos esperar do lado da loja de Jarrangir. Beleza. Beleza. Colete semente da rosa de Sumero, mano. É, semente, semente, semente. Se não mentir, fale a verdade de que não sei o que é você. Nossa, Deus. Puta que pariu, coberto. Cara, eu acho que uma, né, mano? Isso é para mim? Ué, ela é criancinha, mano. Eu achava que ela já tinha crescido. Eu não estava falando sério sobre o que estava escrito na folha de papel na caixa. Está tudo bem. Não precisa se desculpar. Não se preocupe. Esse vaso daqui não me serve de nada. Por favor, fique com ele. Eu pedi para alguém trazer algumas sementes. Ela já deve estar chegando. Aqui estão as sementes. Quando você chegou, eu nem reparei. Ami, você queria ser uma florista, não é? Pode começar plantando essas sementes. Agradeço, mas se eu fizer isso perto da loja do meu pai, os insetos talvez entrem na panela. Seria uma pena para os insetos na panela e para os adultos com insetos na comida. Mas se eu mover as flores para mais longe, posso acabar esquecendo delas. Isso também é uma pena, pois elas ser carinho. Além disso, o papai está sempre ocupado e nunca me deixa ir a lugares distantes. Podemos cuidar disso juntos, se quiser. Que tal? Apesar de só poder visitar depois do trabalho, eu tenho algum tempo livre. Excelente, mas o papai pode dizer não. O senhor Jarragir e eu somos basicamente amigos. Agora, ele deve concordar se falarmos com ele juntos. Certo, eu quero mais flores. Então, rosa de sumero é a minha favorita. Algum dia que cercaria a loja... Ah, cercaria a loja do meu pai com rosas de sumero. Bem, isso é lindo sonho, pequenina. Vamos fazer o nosso melhor para alcançá-lo. Vamos bater com a assaia. Eu irei. Obrigado, senhora. Deixe-me pensar. Eu também quero uma flor doce e o que mais? Então, ela gosta muito de flores. Espero que ela possa manter esse sonho. Espero que não cresça como eu, um cara comum e chato. Obrigado pela ajuda, viajante. Por favor, tome isso como compensação pelo seu trabalho. Viver com todo o coração é muito mais do que ser comum. Obrigado. No entanto, não estou reclamando. Estava apenas tendo alguns pensamentos depois de ver os sonhos que eu havia enterrado. Tudo bem, eu deveria sair agora. Obrigado por sua ajuda hoje, viajante. Talvez eu devesse escrever outro sonho e enterrá-lo lá. Mano, eu queria ver o que significava o que o maluco queria ser. Era um nome totalmente estranho. O que será que era? Tipo, um patrulheiro? Um guarda florestal? Um guarda? Sei lá, velho. Tá bom, né? Questzinha pequena, né? Eu já falei, né? Não importa a quest que me apareça. Eu vou gravar o máximo de conteúdo aqui de Sumero, né? Temos duas quests spotadas. Talvez depois eu vá fazer, né? Mas eu vou separar bem o conteúdo. É isso aí. Eu vou dar mais um rolê aqui, mano. Nessa área aqui totalmente estranha, velho. E ver se eu acho, spot alguma quest e tal. E é isso. Esse foi o primeiro vídeo do dia. Não sei quantos irão sair hoje, mas... Mais da tarde eu pretendo fazer live. Hoje eu vou fazer. Eu acho. E explorando Sumero aí. E eu conto com a ajuda de vocês. Aparecer lá, não se trocar uma ideia. Ficar falando groselha. E é isso aí. Dá um likezinho. Isso ajuda bastante. Eu vou ficar por aqui. Um beijo, abraço. E eu fui. Falou.